Valeu 15 FM, valeu São Paulo Missionários do mundo pagão, proliferando ódio e destruição Vem dos quatro cantos da terra, a morte, a discórdia, a ganância e a guerra E a guerra é nova Missionários e missões, suicídio e garra Crianças matando, crianças de vida Generais de todas as nações, patas humildades, poder corações Documentam na nossa história, o seu vaso sujo de sangue e glória Missionários de um mundo pagão, proliferando ódio e destruição Vem dos quatro cantos da terra, a morte, a discórdia, a ganância e a guerra E a guerra é nova Missionários e missões, suicídios Crianças matando, crianças inimigas Generais de todas as nações, patas humildades, poder corações Documentam na nossa história, o seu rastro sujo de sangue e glória Muitosicos e missões, incórdia, o seu rei Vendo de todas as partes, indo pra lugar algum Gó African caminha a raça humana Se devolando um a um Vitei para o horizonte E ele não me respondeu E não me fechei Eu só juiz Sua voz Assim me bateu Eu só juiz Nem deixe o rock sair de você